Fala meu amigo tecladista, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre 4 erros muito comuns Eu sempre vejo os tecladistas cometendo esses erros E eles muitas vezes deixam a nossa técnica um pouquinho sem graça Um pouquinho repetitiva, né? E eu quero falar sobre esses erros Talvez se você for um tecladista iniciante, de repente até um intermediário Você pode estar cometendo esses erros sem perceber Ou às vezes até percebendo E esses erros deixam a sua técnica um pouco obsoleta, um pouco sem graça Vou te ajudar a resolver isso hoje Fica comigo até o final desse vídeo Vambora! Eu sou o Anderson Nascimento, professor de música há mais de 15 anos Venho trazendo um conteúdo super descomplicado aqui pro YouTube Pra resolver as nossas picuinhas aqui tecladísticas do dia a dia Ajudando com repertórios, ajudando com as videoaulas de músicas Deixando as cíferas pra vocês Então, se você gosta desse tipo de conteúdo Considere se inscrever nesse canal Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like no final dele, beleza? Acompanha o meu Instagram que tá aparecendo aqui do lado Lá tem conteúdo todos os dias, conteúdos de percepção Pra quem gosta de tirar músicas de ouvido Então tem muito conteúdo bacana aqui nesse Instagram Beleza? Fica à vontade Vamos começar a aula O primeiro erro, um dos mais comuns É a falta das inversões de acordes A galera toca e não utiliza devidamente as inversões de acordes Ah, professor, eu sei as inversões Mas muitas vezes você não sabe todas as inversões de todos os acordes Você pode considerar comigo Existem 12 acordes maiores Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi 12 acordes maiores e 12 menores E pra cada tríade Não tô nem falando da tétrade Mas pra cada tríade maior e menor Você tem 3 formas de montá-la Você tem a posição fundamental Você tem a primeira inversão E a segunda inversão Pra cada acorde 3 formações Então o Dó, 3 formações Dó sustenido, 3 formações O Ré, 3 formações Olha o tamanho do pepino Que é estudar as inversões de acordes Então um dos elementos principais Pra você sair dessa técnica inicial E começar a fazer o teu som soar mais legal Mais agradável É o estudo de inversões de acordes Então você pensa no Dó Você tem que visualizar que tem um Dó aqui também E que tem outro Dó aqui também Então a forma de visualizar os acordes Se você toca Dó sustenido Mesma coisa 3 formas diferentes de montar esse Dó sustenido Então na hora de contextualizar isso numa música Você vai simplesmente misturar Porém se você não tem domínio disso aqui Você acaba tocando assim Então você vai ter uma sonoridade muito espalhada Onde os acordes parecem que não estão falando juntos Não estão falando a mesma língua Cada acorde está numa posição diferente Quando que com as inversões você tocaria Vendo que os meus acordes Todos eles ficaram aqui Eu toquei esse Dó Aí eu toquei esse Sol menor Que por acaso aqui está com a sétima Mas não precisava ter Aí eu fiz esse menor aqui Que está com A de 2 E o Fá normal Fá fundamental É a primeira inversão dele Então eu toquei todos os acordes Dentro dessa oitava Então a dica é Procure pegar o que você estiver tocando E a junte Organize dentro de uma oitava Organize suas formações aqui da mão direita Todas dentro de uma única oitava Segundo erro muito comum Tocar sem usar os dedilhados Você precisa tocar Bater o acorde Considere conectá-lo ao próximo Através de uma melodia De novo a mesma música Ó a melodiazinha Repousando Sobre o que a gente chama de nota-alvo Do próximo acorde O próximo acorde é o que? Sol menor Então eu fiz o meu repouso Sobre o Si bemol Que faz todo sentido com o Sol menor Então uma nota-alvo Você conclui a melodia nela Ou em qualquer nota da escala Importante conhecer as escalas, né? Ó Ah, esse mesmo Então a melodia Como essa música aqui Ela tem uma questão de equilíbrio Entre o tom ser dó e o tom ser fá Que pra mim esse tom é dó Mas ele é um dó mixolídio, né? Aí tem gente que pensa nele como tom de fá Nesse caso vai fazer mais sentido Você realmente pensar na escala de fá Né? Eu tô tocando em dó Começa em dó Mas o contexto todo Tá na escala de fá Porque tem esse Si bemol aqui Então estudar escalas É importante Pra poder você tirar Essas questões aqui Essas dificuldades Então o que nós temos até agora Inversões e escalas Dedilhados Só aí você já subiu seu nível pra caramba Conhecer as escalas Pra isso aqui É inegociável Tem que saber as escalas Porque na hora de criar aqui os contextos melódicos Você vai usar o quê? Você vai improvisar em que notas? Dedilhar em que notas? Por isso tem que conhecer as escalas Escalas é o elemento chave, base Pra se estudar a harmonia Pra você entender Por que que os acordes têm formações As sétimas De onde vem Estudar os intervalos Estudar tudo isso que permeia aqui A parte harmônica Formação de acorde Aonde que tá a origem aqui do campo harmônico Por que que quando eu toco em dó Os acordes respeitam quase sempre os mesmos caminhos aqui Quais as funções harmônicas aqui dentro de cada música Porque a música, principalmente A música que a gente toca muito Música gospel, né? Elas seguem quase que um padrão harmônico O que a gente chama de função Um caminho, um motivo harmônico Tudo isso nós podemos estudar a harmonia Pra entender melhor E assim a gente fica menos limitado Fica mais livre Fica mais inteligente Tudo isso eu falo no meu curso de harmonia Tá aparecendo aqui na tela pra você conhecer E tá com cupom de desconto São mais de 120 aulas Do zero ao avançado Professor, não sei nada Nunca estudei uma escala maior Esse curso vai te ensinar Professor, quero aprender só campo harmônico Eu sei o maior, mas não sei os menores Esse curso vai te ensinar Ah, eu já sei essas paradas Eu quero entender um pouco mais de modos gregos Tá nesse curso também Reharmonização, professor Tá nesse curso também Dá pra estudar umas funções de rearmonização O sub-5, essas coisas Tá tudo nesse curso Desde o zero ao avançado Mais de 20 módulos Acesso vitalício Comprou hoje, comprou amanhã Você tem acesso Enquanto você quiser voltar E ficar revisando as matérias Você tem acesso vitalício Como ele é um curso teórico de harmonia Eu acho muito importante Que você tenha acesso vitalício Porque a gente esquece, né? Alguma coisa aqui ou aqui Uma escala mixolídio Uma escala lócria Você vai falar assim Caraca, como é que era essa escala mesmo? Você vai lá no curso E assiste a aula de novo E aprende E relembra Então, acesso vitalício Cupom de desconto Aqui no link da descrição Vem ser meu aluno Participar dessa comunidade Que está crescendo muito E ajudando muita gente A se tornar, ó Mais inteligente Vem O terceiro erro Que é destruidor Esse aqui É destruidor Tocar lendo Tocar lendo Quando você está tocando uma música E você está lendo uma cifra Você ou se concentra no que você está fazendo Ou você se concentra no que você está lendo Tudo bem, dá pra fazer um pouco de cada? Dá Mas isso, inevitavelmente Vai interferir na qualidade Da sua tocada Você está tocando E lendo Olhando pra um papel Vamos supor que tem um caderno aqui na minha frente Você está tocando Você está olhando pra cifra, cara Você está já pensando no próximo acorde Você está olhando até o final do sistema ali Pra ver se tem algum retornelo Pra ver se tem algum acorde que você não saca Você já vai dando aquela olhada adiante ali na cifra E tudo isso te tira a concentração do que você está tocando Tocar lendo é muito prejudicial Você toca preso Quando você está tocando lendo Qual é a dica? Procure memorizar a música O máximo que você puder Ah, professor, mas é uma música muito grande São duas folhas Uma frente Tudo bem Não tem problema Ninguém é obrigado a saber decorar pra caramba Eu mesmo não decoro tudo Quando eu pego um show inteiro pra gravar com 12, 15 músicas Uma gravação de DVD Alguma coisa Eu preciso ler Eu preciso escrever Mas é claro que eu vou estudar o repertório antes Bem direitinho, organizado E no dia eu vou levar como segurança Eu vou lá Eu vou abrir Pelo menos assim Os refrões de cada uma das músicas Eu já sei Como que começa Como que termina E o refrão Eu posso de repente precisar ler um trechinho específico Mas ler a música de uma ponta a outra É difícil Você não está interpretando a música Você só está tocando Você está igual uma maquininha Está escrito C bemol Você toca C bemol Está escrito Dó menor Toca Dó menor Você está só reproduzindo E isso interfere na sua tocada Você não vai conseguir partir pro criativo Se você ainda está preso lendo a cifra Você ainda está tentando executar o básico Que é fazer a harmonia certa Daí pra você subir de nível Improvisar Criar umas paradas legais aqui Reharmonizar uma parada Não vai rolar Se você nem sabe o que vai vir na música Entende? Então faça o possível pra não tocar lendo Se vai ler Lê o mínimo possível Estude a harmonia Pra você entender melhor A harmonia da música E não ficar só na leitura O tom é Dó Você já tem uma ideia do que vai vir O tom é Sol Você já tem uma ideia do que vai vir Em relação a acordes Em relação a possíveis harmonizações Que poderão vir nessa música Entendeu? Então toque lendo o mínimo que der Não fica lendo a música toda Tem um repertório muito extenso pra tocar Não vai ter jeito Nesse aí você vai acabar De repente interpretando um pouquinho Um pouquinho menos Vou dizer menos conteúdo Vai ficar mais simples a sua interpretação Mas naquilo que você já tem um pouco mais de domínio Esquece a cifra Quarto e último erro Esse aqui é de doer também Falta de ritmo Falta de ritmo A pessoa tá tocando Mas ela não tem noção Se ela tá no tempo 1 Se ela tá no tempo 2 Se ela tá no tempo 3 Se esse compasso é de 4 tempos Se esse compasso é de 3 Se o compasso é de 6 A pessoa não sabe Não se posiciona dentro do universo rítmico da música Isso é terrível Só tocando aqui 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 A pessoa já perdeu o próximo compasso A pessoa precisa tocar Você precisa tocar considerando Com certeza do tempo O tempo tá aqui 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Entendeu? Sempre com o pulso interno Você não precisa ficar batendo o pé Ou com o metrônomo no seu ouvido Não Existe uma coisa chamada pulso interno Se você não tem Estude para desenvolver o pulso interno Existem muitos recursos Para desenvolver o pulso interno Deixe aqui nos comentários Se você tem dificuldade com o ritmo Ou me manda mensagem no Instagram Que eu vou te encaminhar Umas atividades para resolver isso Parte rítmica é muito importante Estava dando aula ontem Para um aluno E ele estava dedilhando E se eu parasse de contar Ele se perdia Ele queria dedilhar Mas ele não tinha nem certeza Do tempo que ele tinha que tocar ali Quando você vai dedilhar O seu dedilhado Ele tem que ser encaixado Dentro de um espaço de tempo E dentro desse espaço de tempo Você tem que calcular Quantas notas cabem Se eu vou fazer um dedilhado No tempo dois Aliás, três e quatro Eu tenho dentro de três e quatro Dois tempos Eu tenho no máximo Como encaixar aqui Quatro colcheias Então vou fazer assim Um, dois, três e quatro e um Quantas notas eu encaixei? Quatro notas Um, dois, três e um Como que eu sei isso? Estudando a parte rítmica Treinando o dedilhado Com o metrônomo Treinando o pulso interno No início você pode tocar Pega um peta no pedal O outro você bate no chão Só que bater o pé no chão Acaba, muitas vezes Pode te interferir Na troca do pedal Se você já tem um cara Que já toca com o pedal Bater o pé no chão Não é uma boa Prefiro que você pegue seu celular E ligue o metrônomo Para poder te guiar Entendeu? Tenha ritmo Pior coisa do mundo É a pessoa que está tocando Acompanhando Se eu sou o cantor E você está tocando Fora do tempo Ah, mas eu vou te olhar feio Eu vou falar Rapaz, você está precisando estudar Porque o teu ritmo está ruim Se você não conseguir garantir O pulso para a pessoa Que está cantando A responsabilidade não é dela Passar segurança para você Na parte rítmica É você passar a segurança Para quem está cantando Então você vai tocar Você tem que acentuar Os tempos fortes Tem gente que toca assim Sabe? Já passou o tempo Da entrada do próximo acorde Se você não acertar A próxima entrada Pelo menos no baixo Com bastante firmeza Você tira a intensidade Do tempo forte Do acento Que a gente chama De acento forte Da música Beleza? Então estude Com o metrônomo Desenvolva pulso Desenvolva ritmo Para você poder tocar melhor Eu espero que essas dicas Tenham te ajudado Que tenham esclarecido um pouquinho De repente uma ou outra Que você tem dificuldade E esse vídeo pode ter te ajudado Se eu te ajudei Você pode me ajudar É de graça Deixe seu like nesse vídeo Se você gostou desse tipo de conteúdo E quer ver os próximos Visite o canal E se inscreva Se você quiser receber os próximos Que ainda virão Nos comentários Você pode deixar uma sugestão de aula Seja de aula De alguma música lançada Para fazer a cifra E trazer aqui Ou algum assunto específico Que você gostaria que eu trouxesse Pode deixar nos comentários Valeu? Acesse os links da descrição Se você quiser ser meu aluno Estou à sua disposição Se eu puder ajudar Conta comigo Valeu? Agradeço por você ter assistido Um abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima